Fala galera, beleza aí? Romanova aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New Stage aqui no canal. No vídeo de hoje aí, vamos falar sobre essa divulgação que esse emulador já está fazendo do PUBG New Stage no seu emulador específico, beleza? Então vem comigo para o vídeo, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, porque o like de vocês ajuda muito a impulsionar e chamar mais pessoas para assistir os meus vídeos. Então, por favor, deixe seu likezão. Se você é novo no canal, está chegando por esse vídeo, seja muito bem-vindo. Se inscreva, porque aqui você vai saber de tudo o que acontece sobre o PUBG New Stage. Então, quer ficar por dentro? Quer saber das notícias, dos vazamentos? Se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho de notificações e bora para o vídeo. Vamos lá, pessoal. O emulador que a gente vai estar falando sobre é o LD Player. Ele é um dos famosinhos hoje. Tem o BlueStacks, tem o Memo, tem o GameLoop, né? Vários jogos como o Free Fire, o PUBG Mobile, estão jogados nesse emulador aqui. E ele tem uma página especial para o New Stage. Se você colocar ali PUBG, você vai ver que tem o Mobile, o Mobile Lite, o Beta Mobile e o PUBG New Stage, onde ele tem uma página só para ele, o endereço lá em cima, olha, PUBG New Stage, né? Tem a descrição aqui. Tem tudo que tem no Google Play, certo? O mapa que vai ser 8x8, aquilo tudo que eu já falei para vocês em vários vídeos. Isso aqui é um copiou e colou, né? Lá da Google Play com as descrições. Isso aqui, no momento, não vai servir para nada, galera, porque o jogo não saiu ainda, hein? Então o jogo, para quem não sabe, vai sair daqui a 2, 3 meses, possivelmente, né? Sobre um vazamento que eu consegui apurar aí, de 2 a 3 meses, em alfa fechado, onde poucas pessoas vão conseguir jogar o game. Não vai ser aberto para todos. Originalmente, ele viria para um beta aberto, mas lá para o final do ano. Porém, eles vão antecipar isso e vão fazer um teste com a comunidade. Então, daqui a uns 2, 3 meses, possivelmente, aí, nós vamos ter um lançamento para uma ou, no máximo, duas regiões. Ásia, Oceania, né? Oriente Médio ali e a região ali da América, onde eles classificam sobre as regiões. Tem a Europa também. Então, o jogo não saiu ainda. O que esse site está fazendo, e esse emulador está fazendo, é uma divulgação do próprio produto dele. Porque se você coloca aqui para baixar, você não vai baixar o PUBG New Stage, porque eu falei para vocês que o jogo não saiu ainda. Então, não baixem isso aqui agora, não corram para poder baixar isso aqui, porque você só vai baixar o emulador comum, liso, sem nenhum jogo. E aí, você vai poder, depois de ter baixado o produto deles, que é isso que eles querem no momento, você vai poder escolher um outro jogo para estar baixando. Mas o New Stage em si, não vai ser possível. Beleza? Isso aqui, na minha opinião, é uma grande jogada de marketing que eles estão fazendo, para que o povo leigo baixe o produto deles, que baixe o emulador deles. E aí, vai ver que não tem o jogo dentro. Muitos vão desinstalar, e outros vão continuar utilizando para jogar outros jogos. Mas, essa ideia que eles fizeram, me deu outras para estar criando aqui conteúdo para vocês. Eu fiz uma pesquisa bem extensa, e não encontrei nenhum jogo de mobile que seja incompatível com emuladores. Todos os jogos que eu pesquisei, todos os grandes jogos, são compatíveis, e até muitos deles, já tem até as teclas pré-definidas. Você baixa e joga, não tem que configurar tecla por tecla. Certo? Então, eu posso sair errado. Me corrijam, coloquem nos comentários, se existe algum jogo incompatível com emuladores, porque eu não achei. Então, eu acredito, realmente, de coração, analisando bastante esse meio, que teremos, pelo menos, uma versão de emulador do PUBG New Stage. O ideal seria uma versão portabilizada, como a Netese faz, onde eles trabalham com o Cyber Hunter, trabalham com o Betterland, e entre outros, onde, primeiramente, chega uma versão de celular, uma versão mobile, e, depois de alguns meses, chega essa mesma versão, com o mesmo gráfico, com tudo que tem no mobile para PC, com a jogabilidade do PC, sem a utilização do emulador. O emulador, hoje, acaba sendo uma ferramenta de retrocesso, uma ferramenta ultrapassada, porque já existe essa tecnologia que permite com que pessoas jogam, joguem, né, o mesmo jogo do mobile no computador, sem ter essa mistura, né, e outros até permitem essa multiplataforma entre PC e mobile, beleza? Então, assim, na minha visão, no ruim, no ruim, no ruim, nós vamos ter uma versão de emulador, tá? Para que a gente possa jogar no jogo, até porque pessoas vão jogar no emulador, pessoas vão comprar o passe, pessoas vão abrir caixinhas, então, pessoas vão dar receita para o jogo. E é isso aí, molecada, se você gostou e curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça também de deixar o seu like, tá? Se inscreva, ative aí o sininho de notificações, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem bem aí, até a próxima, valeu, falou, até mais, fui! E aí E aí Se inscreva no canal.